E você que acompanha os vídeos do canal, aqui é o KBT Allen e hoje é mais um vídeo da nossa série Quem São Eles e hoje você vai conhecer os dubladores com as vozes mais graves, mais grossas aí da dublagem brasileira. Então se você gosta de vídeos como esse, não esquece de ativar as notificações ao se inscrever. É recomendado usar o fone de ouvido para aproveitar o máximo grave das vozes dos dubladores a seguir. Em décimo lugar, eu escolho o inesquecível Antônio Moreno, que já dublou várias lendas do cinema mundial como o Sean Connery, o Danny Glover, o Chuck Norris em seis filmes, Steven Seagal em dezenas de trabalhos, assim como o Morgan Freeman e dezenas de outros atores. Mais uma dublagem do Antônio que marcou bastante a minha infância foi a dublagem do Bison de Street Fighter e o Bafo entre 1989 até 2003. Linda Donzela, se não quiser se machucar, será melhor pra você não me fazer perder a paciência. Sou um mensageiro do templo de Poseidon num santuário do mar. Sou um dos sete generais do mar. Sorento de Sirene. São as armas à base de Plutônio. Se você não tiver isso, não tem nada. Não vou bater em você. Terá de achar outro motivo para me prender. Saiu da minha frente porque eu vou fechar esse clube de desenhos. Você estava na praia. Acorrentado. Você é um prisioneiro, Fujitsu. Qual é o seu nome? Ben-Hur. E o Morgan acreditou tanto nele, tanto nele, que fez uma aposta assim, astronômica. Um milhão por um. E ele ganhou. Foi lá e ganhou. Nossa, é fantástico. O filme é muito bonito. Infelizmente, o Antônio Moreno faleceu aos 76 anos em 2022 devido a problemas respiratórios. Em 9º lugar ficou com a voz potente do versátil Ricardo Juárez. A voz dele está mais para um médio grave, mas a capacidade que ele tem para descer vários tons é incrível. Tanto que poucos imaginam que o dublador do Will Ferrell é o mesmo que o do Blue Kratos. O personagem na série de jogos God of War, com um dos graves e mais bonitos dos jogos. Entre no barco, garoto. Pode ir, gente. Pode gravar. Só atire! Só atire. Qual eu disser para atirar. A gente só conhecia aquele Kratos que matava, que gritava o tempo todo. E nesse novo God of War, ele ainda tem aquela raiva, fúria, mas está mais contido. Ela disse não a caçar. Estou com fome. Para aí! Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. Tem alguma gangue francesa? Eu falo um pouco de francês. Não fluente, mas... Je m'appelle James. Em 8º lugar, o Araken Saldanha. Além de dublador, ele era locutor, ator, diretor e radialista, com uma sua voz grave e potente. Ele era muito conhecido por dublar a maioria dos trabalhos do John Wayne, um grande astro do cinema americano nos anos 50 até os anos 80. Para os fãs aí de Cavaleiros do Zodíaco, ele era o dublador do Mestre Ancião. Há 13 anos, o irmão de Aioria, Aiorus, o Cavaleiro de Sagitário, foi acusado de traição e saiu carregando um bebê. O bebê era Saori Kido, que não era outra senão a Atena. Além do Mestre Ancião, ele também dublava em CDZ o Cassius. Que o público se divertirá mais se eu fizer sofrer lentamente, o que acha? E agora eu tenho dificuldade pra falar, né? Que eu tenho enfisema. Então eu perdi toda a voz, mas o velhinho faz até morrer. O Saldanha faleceu em 2020, aos 91 anos de idade. Em 7º lugar, o Pietro Mário, uma das vozes nostálgicas dos anos 80 e 90. Ele já apareceu em alguns vídeos aqui no canal, mas a potência do grave da voz dele era notada principalmente nas narrações em séries, como as sobrações do Discovery Channel. Uma família se muda para uma fazenda de 200 anos na Virgínia. Não se sabe se eles vivenciaram alguma coisa sobrenatural. Então foi por isso que o príncipe Ahmed ficou furioso. Uma multidão de crianças à porta do estúdio e trazendo logo desenhos, modelinhos de maquetes, de navios, até mesmo de casquinhas de noz. O Pietro faleceu aos 81 anos de idade. Em 6º lugar, o Luis Fire Mota. Ele apareceu no nosso ranking de hoje por ter uma das vozes mais grossas e ele faz grandes locuções e narrações de cinema. Além disso, ele é o dublador aí de várias lendas, como Sylvester Stallone, o Michael Jordan, o P.C. Brosnan e o Christopher Reeve em algumas dedublagens. Pela última vez, Fênix, onde estão os reféns? Isso é entre mim e você! É. É, pessoalmente, se fosse eu, eu não ia me importar de adiar por algumas semanas. É, quer dizer, qual é, Apolo? Nós não sabemos nada sobre esse cara com quem você vai lutar. É assim que uma mente doente como a sua se diverte? Planejando a morte de inocentes? É um sonhador, Lex Luthor. Um sonhador doente e perverso. Seu plano não vai funcionar. Uma dublagem que ele usa bem o grave é o Wolverine em X-Men Evolution e o Toguro em Yu Yu Hakusho. Já faz muito tempo, Capitão. Mas eu ainda estou combatendo o mal. Hoje tivemos uma vitória. Pra você, saiba que nós vamos achar essa cura. Se vocês não tiverem nenhuma objeção, eu prefiro lutar sozinho. A razão disso é que só tem gente muito preguiçosa na minha equipe. Agora chegamos no Top 5. Em quinto lugar, a grande lenda das locuções do cinema, Jorge Ramos. Ele inclusive apareceu aqui na lista 3 das vozes mais nostálgicas. Ele dublou grandes clássicos da Disney, principalmente os vilões Scar de Rei Leão e Jafar de Aladdin. Oh, princesa, estou louco pra lhe apresentar uma pessoa. Jafar, tira as mãos em cima dela! Vida louca, oh rei. A vida não é justa, não é? Entendeu? Ora, eu nunca serei rei. E você, você nunca mais verá a luz de outro dia. Venha se emocionar com o Will Smith em A Procura da Felicidade. Em exibição nos cinemas. Breve nos cinemas. No início, quando eu comecei a fazer os trailers, eles ainda não tinham a data precisa do lançamento. Eles diziam, num cinema perto de você. Depois eles passaram a precisar mais as datas. Hoje, nos cinemas. Infelizmente, ele faleceu em 2014, aos 73 anos de idade. Em quarto lugar, Luiz Carlos Percy, o dublador de grandes vilões do cinema e de séries de TV. Mas uma dublagem do Luiz que se destaca pelo grave é do personagem Joel em The Last of Us e o Jake Cascavel em Rango. Olá, irmão. Com sede. Irmão, como tem andado? Soube que anda espalhando por aí e que apagou todos os irmãos. Jenkins, ou uma bala só, não foi? Quem foi que te ensinou? A escola da Fedra. Imaginei. Polegar. Em cima de polegar. Mão esquerda. Segura a mão direita. Entendeu? É que o Cordyceps sofreu mutação. E acabou indo parar em alimentos. Provavelmente um ingrediente básico, como farinha ou açúcar. A gente é guiado pela construção. No caso da dublagem. Pela construção. Então é preciso entender o que passou na cabeça daquele cara dentro do possível. Pra compor. Não é só uma voz. Não é só uma voz. Com uma lista como essa de graves, não podia faltar o grande Márcio Seixas. Ele é muito famoso pelo seu estilo de dublagem linear, grave e com uma dicção perfeita. Mas a dublagem mais grave dos Seixas, na minha opinião, é do Batman e na maioria dos filmes do Leslie Nielsen. Diz que é o rei daqui. Mas tudo que ouço é a mesma velha ladainha de sempre. Você não é mais relevante. Quando foi a última vez que apareceu no noticiário? Até mesmo o rei do preservativo estava nas manchetes. Mas o que você fez? Ah, espera aí. Aposto que o síndrome a essa altura já mudou o código. Como é que eu entro no computador? Não dá. Um item de despesa camuflado no orçamento de pesquisas. Essa torre de vigia agirá como um alerta para detectar outras ameaças de invasões espaciais. Eu não sou muito sociável. Mas quando precisarem de ajuda, e vão precisar, me liguem. Traga uma coisa bem forte. Pensando melhor, que tal russo negro? Versão brasileira. Herbert Richer. Em segundo lugar, ficou com a grande voz do Jonas Mello. O inigualável Jonas, na minha opinião, foi o melhor narrador de animes dos anos 80 e 90. Ele era narrador oficial nada mais nada menos que Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Shiryu, que trouxe a armadura do dragão dos cinco picos antigos na China. Yonga, que possui a armadura de cisne da parede de gelo eterno da Sibéria. Shum, que possui a armadura de Andrômeda, que é equipada com a corrente que tem o mais poderoso instinto de defesa. E Seiya, que passou seis anos no ar do treinamento no santuário da Grécia e ganhou a armadura de Pegasus. Construa uma represa, bloqueia o rio, trabalhe com os fornos, noite e dia. Não pode achar que esse cavaleiro chegará a se sentar no trono de Gongo. No fundo do seu coração, você sabe que você não pertence a essa cidade grande. Uma curiosidade é que em Dragon Ball Z, ele dublou Shenlong. Em ocasiões passadas, revivi esse homem chamado Goku. Lamento dizer que é impossível. É melhor fazerem outro pedido. Infelizmente, o Jonas Mello faleceu aos 83 anos, em 2020. E em primeiríssimo lugar, eu escolhi o inesquecível Paulo Flores, dublador do Mufasa de O Rei Leão, do Lorde Zed de Power Rangers, e uma dublagem que eu gosto bastante do Paulo é do personagem John Coffey, no filme A Espera de um Milagre, de 1999. Olha Simba, tudo isso que o sol toca... Além deste filme A Espera de um Milagre, ele também dublou vários outros trabalhos do ator Michael Clarke. Ele também ficou conhecido por dublar vários trabalhos do James Earl Jones, o Frank Faison, e alguns filmes do Samuel Jackson até 1996, e vários e vários outros. Infelizmente, o Paulo faleceu com apenas 58 anos, em 2003. Agora que você conheceu a lista das vozes mais graves e potentes da dublagem brasileira, clique no vídeo e conheça os principais dubladores dos maiores vilões do cinema. Obrigado pela audiência, até mais, até!